Esta reunião está sendo gravada. Bom, dando início ao caso, é de uma paciente do sexo feminino, 39 anos, parda, natural e procedente de São Paulo. Ela veio com uma queixa de baixa acuidade visual do olho esquerdo há dois anos. Então, ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas para a investigação dessa redução da acuidade visual. Ela negava dor, trauma, escotoma ou qualquer outra queixa. De antecedente pessoal, ela tinha um déficit cognitivo leve, um histórico de epilepsia e de nefrectomia parcial à esquerda. Medicações em uso faziam uso de feno parbital, paroxetina e clobazan. Em antecedentes familiares, ela fala que apresenta um filho com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E, através do exame oftalmológico, na acuidade visual com coerção, ela era 1 do olho direito, 0,7 parcial do olho esquerdo, boa informante, com a seguinte refração subjetiva. Nos reflexos lupilares, motricidade ocular extrínseca, pressão intraocular e biomicroscopia, não apresentava alterações. No exame físico, a gente pode evidenciar na região da face da paciente, estes ângel fibromas na mão, os fibromas lunguais, e na região abdominal e na pele, essas alterações hipocrômicas da pele, caracterizando essas lesões. Na retinografia de ambos os olhos, no olho direito, a gente consegue analisar essas lesões hipocrômicas na região da arcada temporal superior e na região superior, bem ovaladas, circunscritas. E no olho esquerdo, essa lesão do nervo óptico, bem amarelada, com um aspecto mais esbranquiçado central, e uma lesão na arcada temporal inferior e no fim dela, bem característica, igual ao do olho esquerdo. Na retinografia head-free, a gente consegue identificar essas áreas de hiporrefletividade na área das lesões e uma área hiporrefletiva nessa região. Do olho esquerdo, a gente consegue ver umas áreas hiperrefletivas dentro da lesão do nervo óptico e na região da mácula. Na auto-fluorescência, a gente presenta essas lesões hipo-auto-fluorescentes nessas regiões, com umas regiões hiperfluorescentes bem dentro da lesão. Do olho esquerdo também, o mesmo aspecto na região do nervo óptico e na arcada temporal inferior. O campo visual realizado agora em setembro de 2022, do olho direito, o 24-2, é confiável, não apresentando nenhuma alteração no gráfico de tom de cinza. No 10-2, a gente já tem um campo menos confiável, mas sem lesões centrais. No olho esquerdo, a gente consegue identificar um aumento da mancha cega e também no 10-2, a gente consegue evidenciar esse cotoma central aqui. Bom, na angioflorescentografia do olho direito, realizada em setembro, a gente consegue ver nas fases precoces, esse extravasamento precoce na região das lesões, bem identificado nas imagens a seguir, com a presença de um instêndio nas lesões nas fases mais tardias. No olho esquerdo, a gente também consegue identificar esse extravasamento na região da lesão do nervo óptico, na arcada temporal inferior, nas fases precoces. Nas tardias, a gente consegue ver maior impregnação da hiperfluorescência nessa região e na região da mácula, dando um aspecto petaloide dessa lesão. E também, no final, esse instêndio dessas regiões nas lesões. No ACT do olho direito, a gente consegue evidenciar melhor a região da camada que é acometida, a camada de fibras nervosas da retina, com um aspecto mais ovalado, circunscrito, sem desorganizar a retina externa. A lesão mais superior, na arcada temporal superior, a gente já consegue, só um segundo, identificar aqui um corte mais à direita, que apresenta essa lesão mais elevada, com presença de uns cistos intralesionais, com aspecto tracional da lesão, com uma certa desorganização já das camadas da retina. No olho esquerdo, a gente consegue identificar, na região macular, nesse corte mais à esquerda aqui, a presença dos cistos intrarretinianos, aqui passando, em vários camados, principalmente na plexiforme externa. Agora, o ACT realizado na lesão da arcada temporal inferior. Aqui. Que apresenta essa característica tracional do vitro, com presença de lesões intralesional, com presença de calcificação também. E, por fim, a lesão do nervo óptico, onde a gente consegue evidenciar, ao redor do nervo óptico, a presença de um líquido sub, com presença dos cistos intrarretinianos, e essa lesão bem extensa do nervo óptico, com uma certa calcificação interna. Realizamos também o ACTA do olho esquerdo, no plexo superficial, profundo, avascular e na coro capilar, sem alterações, mas o interessante é mostrar também que se aspecta o petaloide da lesão aqui no plexo profundo. Bom, dando sequência, fazendo uma análise multimodal do paciente, paciente de sexo feminino, 39 anos, parda, com baixa qualidade visual do olho esquerdo há 2 anos, apresentando as seguintes alterações ao exame físico, as seguintes lesões, a retinografia do olho direito e do esquerdo, da autofluorescência, da ANGEL e das lesões no ACT. Gostaria de abrir para alguns questionamentos. Qual a hipótese diagnóstica para o caso, a síndrome relacionada ao caso e qual o gene provavelmente envolvido, opções terapêuticas para esse edema e para as lesões da paciente, se realizaria EVT? Se sim, qual droga? Muito bom. Então, alguém, quem quer começar comentando o quadro clínico, o diagnóstico sistêmico, né? Diagnóstico ocular e quais são as alternativas terapêuticas aí para essa baixa divisão no olho esquerdo? Bom, posso falar? Pode, André. Bom, sistemicamente, eu acho que ela tem um quadro que é bem característico de uma neurofibromatose, né? Acredito que seja uma neurofibromatose tipo 1, né? Por conta dessas manchas café com leite, né? E na neurofibromatose tipo 1, alguns achados oculares podem existir, né? E aqui, no caso, a gente vê alguns achados retinianos, né? Pode ter nódulo de lixa, às vezes, na íris, mas o que a gente observa aqui no fundo de olho são lesões que lembram amartomas retinianos, né? Essas lesões mais esbranquiçadas nas arcadas vasculares. E me parece que no nervo tem uma lesão mais, talvez, vascularizada, né? Como se fosse um hemangioma, né? Que até justificaria, talvez, esse edema cístico que a gente observa no ACT e na ANGIO, né? Então, eu acho que seria uma neurofibromatose tipo 1. O gênio, não vou lembrar exatamente qual é o gênio que está envolvido, né? Mas acho que tem um gênio específico para a neurofibromatose tipo 1 e das opções terapêuticas. Eu acho que, por ser um edema de causa possivelmente vascular, eu acho que o tratamento com anti-BGF é uma possibilidade, mas por ser uma mulher jovem, você não tem que estar atento com relação à possibilidade de gravidez, né? Então, sempre perguntar a Dunda, o paciente, né? Isso é importante para os pacientes mulheres jovens, né? E eu acho que eu, talvez, conduziria com a injeção intravitra de algum anti-angiogênico. Perfeito, André. Perfeito. Alguém quer fazer algum complemento? Jorge, Cleide, Ed? Boa noite. Eu acho que tudo que ele está falando está correto. Eu só ficaria em dúvida desse nervo óptico aí, se não é um glioma, um meningioma, o que tem nesse nervo óptico. E as lesões hiporreflexivas na retina parecem mais uns espaços vazios, não parece tanto que tenha líquido. Eu nunca peguei um com uma configuração dessa e não fico muito achando que só o anti-BGF vai melhorar esse caso aí. Mas o resto da tudo concordo. O anel forbatório é tipo um. Doença de bom reggae house, se eu não me engano. Tá. Cleide, algum? Perfeito, Jorge. Ótimo. Antes, Cleide, de você falar, Fábio, mostra o OCT da lesão do nervo óptico, por favor. E daí a Cleide vai comentando. Segundinho. E deixa paradinho aí nesse corte do nervo óptico, senão você consegue pausar ele. Você está mostrando a... Pausa só o nervo óptico. Isso. Vamos aí que ele dá uma travadinha aqui, só um segundinho. Tá bom. Enquanto isso, Cleide, se você quiser ir comentando também. Não, eu concordo com o que foi dito. Essas lesões esbranquiçadas são amartomas astrocíticos. Esse aspecto com cistos dentro está descrito. E realmente eu acho que o que aconteceu na mácula não me parece um edema mediado por VGF, nem um edema inflamatório. Parece mais degenerativo. Eu acho que isso é um amartoma sobre um astrocitoma, antigamente a gente chamava amartoma astrocítico, sobre o nervo óptico. E acho que o que aconteceu na mácula são cistos mais de ordem degenerativa, como a gente vê em algumas distrofias, por exemplo. Eu acho que não tenho nada contra a gente tentar, assim como a gente tenta em retinose pigmentar, em outras doenças distróficas, fazer anti-VGF, mas não acredito que isso seja mediado por VGF ou por aumento de permeabilidade, não. Também. Eu também concordo com a lesão é um amartoma astrocítico sobre o nervo óptico. Ela tem vários. E se a gente perceber, no nervo óptico, ela tem essa lesão na camada de fíbridas nervosas. É muito similar ao que ela tem em outras localizações. Agora, Redi, me explica um negócio. Mostra, Anjo, agora. Por que essas lesões não fazem bloqueio, mas elas são hiperfluorescentes? Então, ele lembra o que acontece na esquizis, por exemplo, da retina esquiz juvenil, que a gente vê o acúmulo sem extravasamento, que é típico de lesão degenerativa, e não de lesão mediada por doença vascular, por hiperpermobilidade. Por isso que eu acho que o VGF não vai funcionar. Eu estou falando das mesmas lesões. Você está vendo o amartoma astrocítico? Ele não devia só bloquear. Ele é hiperfluorescente. Ah, o amartoma astrocítico do nervo, que é hipo, não é hiper? Não, não. Então, primeiro vamos ver as outras lesões. Os amartomas astrocíticos retinianos. Eles são hiperfluorescentes, certo? Se eles não tivessem vascularização própria... Não, eu estou vendo uma outra coisa. É que... Ela tem, na retina temporal inferior, desse olho esquerdo, lesões do tipo vasculares, que estão vazando. Parece até vasculite. Não é vasculite, mas enfim. Tem tipo saculações, lesões telangiectásicas. Parecendo um início de coach temporal. Exatamente. Você tem uns vasos telangiectásicos, um até parecendo um bulbo de lâmpada. Bem semelhante ao que a gente pensa no início da doença de coach, bem localizado. Então, quando ela tem uma sacomatose, ela pode estar iniciando um amartoma vascular, né? Uma proliferação vascular. Ou, uma hipótese mais simples, que ele esteja expressando o VGF, claro. E daí ele tem vazamento em capilar, esses tumores são vascularizados. Então, por isso que eles são hiperfluorescentes na anjo, quando a gente deveria esperar uma lesão hipofluorescente, se não tivesse vascularização. Então, e por essa expressão do VGF, que ele está fazendo o demamacular. Então, eu acho que na literatura tem descrição de melhora com VGF, entendeu? Ou, eventualmente, com corticórdia. Então, eu não acho que seja uma lesão degenerativa, mas pode se tornar ao longo do tempo se ela ficar crônica. Ela tem dois anos de baixa divisão, né? Mas eu acho que uma alternativa aí é tratar com antirrogênico e você ver se isso pode melhorar, certo? Bem que ela não tem aumento de volume, né? A espessura da etina macular está igual ou até diminuída e apresenta cistos, o que sugere uma coisa degenerativa. Mas, enfim, agora vendo essas lesões vasculares associadas, acho que sim, para tentar... Faz sentido, né? Porque são lesões que, em geral, quando a gente vê amartoma sarocítico, a gente vê um amartoma único localizado, que ele tem múltiplos, né? Então, talvez ela tenha uma... Por isso que eu acho que ela tem uma expressão de VGF pela multiplicidade dessas lesões, talvez maior isso que dê essas alterações vasculares que vocês descreveram aqui, capilares, né? E, eventualmente, eu dei a macular dela, né? E ela tem uma visão ainda de 0,7. Então, uma visão razoavelmente boa, né? Mostra o CT, Fábio. Do olho esquerdo. Da mácula do olho esquerdo. Só um segundinho. É o próximo. Esse daí de cima. Esse de cima desse corte. Então, Cleide, você vê que ela tem aumento de espessura. Tem, sim. Então, não é uma... A retina externa dela é boa, por isso que ela tem 0,7. Mas ela tem muito cisto, né? É interessante que o cisto dela pega a plexiforme externa e a camada ganglionar também, né? Também, é. Geralmente, fica mais a plexiforme externa. Interessante que a ganglionada sendo bem afetada com os cistos. Todas as camadas, né? Tá. Então, assim, eu acho que ela... Eu acho que ainda não é degenerativa, mas pode se tornar e talvez ela tenha a resposta contínua pra gente. Então, uma alternativa é a gente fazer isso. Na revisão, o Fábio vai falar de outros medicamentos que impedem a via de formação dessas lesões. Que você pode usar sistemicamente, tipo o Cirolimus, Rapamicina, tá? Que inibem essa via e daí podem regredir a lesão do astrostoma com o tempo, tá? Então, uma outra ideia nossa aí foi conversar com a neurologia. Que eles têm mais experiência de usar essas medicações. Tem um acompanhamento multidisciplinar pra gente poder dar essas lesões pra essa paciente e ver se você tem regressão dessa lesão no nervo óptico. Porque se a gente não tiver regressão dessa lesão, provavelmente esses... Ou tu vai ter que fazer a injeção continuada, caso ela tenha resposta, né? Ou se ela não tiver resposta, já não tem o tratamento. Então, talvez drogas sistêmicas que bloqueiam que bloqueiam essa via de formação dessas lesões, né? Tem descrição na literatura de regressão de lesão, pelo menos parcial com os de medicação, dessas medicações vioral. O Fábio vai fazer uma revisão disso, tá? Alguma outra ideia... Mostra o OCTA. Cleide, eu falei da hiperfluorescência, porque essas lesões, elas têm vascularização associada. É que nenhum dos cortes do OCTA passou sobre a lesão. Então, o paciente era pra voltar essa semana, mas, né, Fabio, ele teve uma complicação aí sistêmica. Ele não pôde vir pra gente repetir o... Fazer um OCTA sobre as lesões. Mas na literatura a gente vê descrição de... Você faz o ANFACE e tem muita... Muita neovascularização nessas lesões, né? Neovasos intrínsecos do... Nesses amartomas astrocíticos, né? E se a gente for ver o OCTA do olho esquerdo, aqui do olho esquerdo, aqui em cima, o primeiro, no plexo capilar superficial, a gente vê que tem uma perda de capilar também, né? Não sei se vocês conseguem ver aí temporal, a fóvea tem umas áreas, né, de não perfusão focal também, né? Então, ela tem um... Tem uma alteração vascular nítida, né? Isso, isso. Então, a gente não costuma muito ver esse tipo de lesões, são incomuns, né? Mas eu acho que tem uns insights aí que a gente pode tentar usar pra tentar melhorar a visão dessa paciente e impedir que ela tenha o mesmo processo no outro olho, né? Algum outro comentário de vocês? Cleide, Jorge e André? Eu acho que o Hélio tá aqui também. Eu só acho que, às vezes, vale a pena também complementar com uma neuroimagem, né? Pra descartar o que o Jorge comentou sobre a presença de glioma, de nervo ótico. Acho que, às vezes, é válido também. Esse paciente tem alterações sistêmicas grandes, né? Fábio, você tem alguma descrição de alguma alteração que ele tenha, que essa paciente tenha sistemicamente? Ela tem um déficit cognitivo? Ela tem uma epilepsia? Porque a secundária provavelmente é uma lesão do sistema nervoso central que ela tenha, certo? Ela já foi... Ela tem uma nefrectomia, né? Exatamente, porque ela tinha alterações cistos renais e anjo-meio de pôr. Perfeito. Tá. Então, ela tem mais alterações sistêmicas mesmo, né? Como o Jorge sugeriu. Tá bom. Então, se vocês tiverem alguma coisa, só parar novamente e a gente vê. Queria só parabenizar a documentação incrível que vocês fizeram. Uma última imagem de vocês mostrou tudo que a gente podia explorar e tá muito bem documentado. Caso incrível. Parabéns aí à documentação. João, mas ainda a gente vai fazer o OCTA, tá? E ela vai melhorar com a medicação e a gente vai publicar, certo, Fabio? Bom, vou dar sequência aqui ao caso. A gente também fez o teste genético da paciente, porém o teste que a gente tem no ambulatório não pesquisa o gene que a gente tava querendo pesquisar, que é o TSC1 e o TSC2 pra esclerose tuberosa. Então, ele teve um resultado incerto. Mas, conversando com o Dr. Daniel Omotti, ele falou que no Instituto de Biociências da USP a gente consegue fazer um sequenciamento da paciente e ter o rastreio desse gene. Bom, dando início à revisão do caso, a esclerose tuberosa é uma faculmatose, que é uma síndrome neuroóculo cutânea, autossômica dominante, que tá relacionada a amartomas no coração, rim, pele. Pra me ouvir bem, que tá falando que a internet tá instável? Tá, tá dando pra ouvir. Tá um pouco quebrado, mas tá dando pra ouvir. Pode continuar. Certo. É onde foi primeiramente descrito por Bernville, em 1880, que ele fez uma autópsia pós-mortem, dessas lesões. Futuramente, um neurocirurgião alemão, Vogt, em 1908, descreveu a tria de epilepsia, déficit cognitivo e angiofibro-hormatose. E, posteriormente, Van der Hoef veio a descrever os armatomas cetinianos. Em sequência, é uma doença autossômica dominante, com característica esporádica em 60% e familiar em 40%, onde acontece uma mutação no gene TSC1 em 75% a 80% dos casos ou TSC2 em 10% a 30% dos casos, onde o TSC1 está envolvido no gene da armatina e o TSC2 na tuberina. E o que são esses genes? Eles são genes supressores de tumores, que inibem a via da rapamicina, que a gente vai falar posteriormente no tratamento. E isso faz com que aconteça um crescimento celular da camada germinativa, onde, no armatoma de retina, acontece um crescimento de astrócitos gliais e os achados cetinianos têm uma certa associação com déficit cognitivo, angiomio-lipoma renal e epilepsia das pacientes com esclerose tuberosa. E como que faz o diagnóstico? O diagnóstico é realizado através de alguns métodos, ou pode ser com dois critérios maiores da tabela a seguir, ou um critério maior associado a dois menores. Ou somente o teste que o genético positivo para TSC1 ou TSC2 positivo já caracteriza a esclerose tuberosa. Nos critérios maiores para a oftalmologia ficam esses múltiplos armatomas etinianos. Na paciente que a gente apresentou, ela apresenta esses angiofibromas faciais, o fibromo ungueal, essa placa de chagrin, essas lesões na região do renal e os critérios menores também da característica retiniana têm esse halo acrômico da retina que a gente tem que levar em consideração. Bom, dando sequência, de manifestação ocular da esclerose tuberosa, a gente tem o amartoma astrocítico, que pode estar presente também em pacientes com neurofibromatose tipo 1 ou de forma isolada, sendo que 50% dos pacientes têm o amartoma astrocítico presente na esclerose tuberosa, sendo bilateral em 30% dos casos, permanecendo estável ao longo dos anos. É muito raro esse amartoma astrocítico ter uma evolução agressiva, mas tem relatos na literatura que apresentam. São essas lesões branco-acinzentadas, amareladas, com brilho, com uma certa calcificação na região da retina. Aí, como eu relatei, existe relatos de um crescimento agressivo, que foi publicado também pela Shields colaboradores, onde teve um relato de quatro pacientes com esclerose tuberosa de forma agressiva, onde na retinografia apresenta essa lesão elevada, bem circunscrita aqui de aspecto evolutivo, onde desses quatro pacientes todos foram evoluindo para a inucleação, porque apresentava uma exudação retiniana, apresentava um glaucoma neovascular, e também um diagnóstico diferencial importante nesses casos é de retinoblastoma. Dando sequência, como foi feita a classificação fundoscópica dessas lesões? Foi feito através de três tipos, sendo que o tipo 1 é o não calcificado, que estava presente em 57% dos pacientes, sendo plano, transparente e sobrevasos, e sempre ao longo das arcadas e do polo posterior. O tipo 2 já é o calcificado mais próximo ao nervo multinodular, presente em cerca de 50% dos pacientes. Tem esse aspecto de ameixa e é bem característico próximo à região do nervo óptico. E tem o tipo 3, que é o misto, onde está presente em 11% dos pacientes, é um pouco mais raro, e tem as bordas mais suaves, como no tipo 1, e um centro mais calcificado, como no tipo 2. Bom, referente à classificação no ACT, PIT e colaboradores fez um trabalho grande em 2016, onde fez o estudo através do espectro do MEN de 43 pacientes, totalizando um total de 86 olhos, para classificar os armatomas astroxíticos referente aos seus tipos e associações sistêmicas, sendo que 100% apresentava origem na camada de fibras nervosas da retina. Nesse trabalho, a gente pode ver nas imagens, nessa primeira imagem em A, a gente não consegue ver na fundoscopia muito bem a lesão, mas aí, realizando o infrared e a autofluorescente, a gente consegue ver essa região hiporrefletiva e a hipoautofluorescente aqui na região bem delimitada, bem circunscrita. Na fundoscopia do item F, a gente consegue ver uma lesão bem circunscrita, mais amarelada, uma certa calcificação interna. no infrared e na autofluorescência também, a gente consegue ver essa hiperrefletividade e hiperautofluorescência, caracterizando a calcificação. E na fundoscopia do J, a gente consegue ver uma lesão bem circunscrita, anelar, com aspecto mais amarelado externo e interno, um pouco mais alaranjado, que no infrared e na autofluorescência dá para delimitar bem. Bom, e como que foi feita essa classificação por PIT? Ele determinou em tipo 1, que é presente em 42% dos casos, uma lesão plana e ovalada, semi-transparente e acinzentada, sem tração retiniana, não afeta as camadas retinianas subjacentes, com uma transição entre retina normal bem suave. O tipo 2 está presente em 26% dos casos, é uma lesão em domo elevada, menor que 500 micrômetros e acima da camada de fibras nervosas da retina, com tração retiniana e uma hiperrefletividade superior, sendo que tem uma transição abrupta para a retina normal e algum grau de desorganização das camadas. O tipo 3 é menos frequente, tem presente em 20%, tem uma lesão elevada, maior que 500 micrômetros, calcificada em característica de amora na retinografia, sendo que 100% com espaço opticamente vazio em aspecto de ruído de traça. E o tipo 4 em 12% das lesões, tem uma lesão mais elevada, maior que 500 micrômetros em aspecto de domo, espécie ter um espaço opticamente vazio único com sombreamento posterior e uma hiperrefletividade anterior. A gente pode ver que na nossa paciente do caso relatado, ela apresenta pelo menos três tipos de lesões caracterizadas por PIT no OCT. E qual que é a sensação sistêmica que ele levou através desse trabalho? Sendo que o tipo 2 do OCT está presente em 92%, com uma associação com placas fibrosas cutâneas e essa alteração no OCT. O tipo 3, 70% com associação com astrocitoma de células gigantes subependimário e o tipo 4, 75% associado com linfangiomatose pulmonar. Porém, isso acaba que fica meio difícil determinar por conta que somente na nossa paciente a gente já pode ver que ela tem três tipos e ela tem várias alterações sistêmicas. E isso é muito relativo, porque os pacientes que têm esclerose tuberosa apresentam vários tipos de hematomas retinianos e apresentam vários tipos de alteração sistêmica. Então, é muito difícil associar ao tipo de achado no OCT com o que vai encontrar nas lesões desses pacientes. Dando sequência, o OCTA chegou para ajudar a gente no diagnóstico, presença de membrana desses pacientes. Peguei dois relatos. O primeiro é o relato de um paciente de 9 anos de idade que apresentou uma neovascularização coroidal pela presença da lesão da esclerose tuberosa que iria apresentar uma acuidade 20-60. A gente pode ver nessa lesão na fundoscopia de um aspecto mais amarelado central com a presença de uma hemorragia subretiniana aqui à direita e a presença na angioflur numa fase mais tardia de hiperfluorescência por extravasamento. E no OCT a gente consegue ver uma membrana do tipo 2 e no nível da coro capilar do OCTA a gente consegue ver bem a presença da membrana. Foi realizado quatro injeções de ranibizumab onde o paciente evoluiu com uma acuidade visual de 20-30 e uma melhora do aspecto da membrana. Também foi feito uma série de casos com quatro casos também onde avaliou as lesões de um amartom astrocítico e nesses casos com o OCTA a gente pode evidenciar que nas lesões de um amartom astrocítico elas apresentavam vaso-nutridor e um plexo capilar anormal que pode justificar muitas vezes a exudação desses casos. Dando sequência ao tratamento dos pacientes existem vários tipos de tratamento porém essas lesões tendem a ser estacionais então o tratamento tem que ser restrito aos pacientes que necessitam que pode crescer que isso dá acompanhar com descolamento de retina hemorragia vítrea ou até o glaucoma neovascular nos casos complicados levaram a consideração o que a gente vai ter de abordagem de munição terapêutica para esses pacientes sendo que relatos na literatura de uso de PDT de anti-VGF de triansinolona fotocoagulação a laser então eu trouxe alguns relatos desse primeiro aqui um relato de casos de um paciente sintomático e com alteração estrutural por amartomastocítico onde foi realizado três rejeções intravitas de Bevacizumab onde em agosto apresentava uma acuidade visual de 2040 e a presença dessas alterações de extravasamento em outubro já apresentava uma acuidade visual de 2025 uma melhora importante do líquido e por fim em dezembro uma acuidade visual de 2030 com uma redução do líquido subretiniano outro trabalho que eu trouxe foi uma associação entre uma fotocoagulação a laser das lesões de ambos os olhos e no olho esquerdo o paciente foi submetido a uma injeção de Ranibizumab o que a gente pode ver ele tinha uma acuidade visual de 2032 2040 na grande ogular a gente consegue ver essas lesões e também no ACT a gente consegue ver o aspecto das lesões do paciente seis meses após foi realizado o laser e o Ranibizumab ele apresentava uma acuidade visual de 2025 2032 com esse aspecto final dando sequência o que tem esses tratamentos de PDT anti-VGF transinolona tendem a ser temporários porque muitas vezes a lesão volta a extravasar então o que está tendo como munição terapêutica mais atual como o professor citou existem os inibidores da MTOR que inibem a via da rapamicina que é a principal via cometida pela alteração genética dos pacientes onde o Everolimus e o Cirolimus são medicações utilizadas nesse trabalho do Everolimus foi selecionado 8 pacientes cerca de 16 olhos onde dava Everolimus que é uma medicação via oral e foi avaliado 6 meses após com uma redução média de 15,5% na altura das lesões com uma redução em 7,1% do diâmetro das lesões peguei um outro trabalho com o uso do Cirolimus para essas pacientes com amartomas astrocíticos onde 7 pacientes cerca de 14 olhos e 24 amartomas astrocíticos totalizados foram analisados por 6 meses do uso do Cirolimus e uma redução média de 13,9% na espessura das lesões feito isso tem um trabalho maior realizado nas formas mais agressivas do amartoma astrocítico onde foram 5 pacientes acompanhados entre 11 e 73 meses sendo que 4 pacientes já haviam sido submetidos a um tratamento prévio seja com PDT anti-VGF fotocoagulação a laser com uma resposta temporária e foi feito o uso dos inibidores da via da rapamicina onde teve também uma terapia combinada com anti-VGF PDT e triansinolona com uma redução média maior do que os trabalhos anteriores e 27,5% do tamanho do tumor e uma melhora do aspecto trouxe 3 casos desse trabalho onde a gente pode ver no item A uma lesão bem grande de exudativa com o líquido subretiniano na região mais nasal e aí a gente consegue ver que depois do uso do cirulímpico por 2mg por 20 meses esse paciente apresentou uma melhora bem importante da lesão e não apresentava mais líquido subretiniano num outro paciente que estava 2500 de visão a gente pode ver essa lesão bem elevada a presença do líquido na região fovial foi realizado já tratamento prévio com anti-VGF nesse paciente com melhora espontânea melhora parcial e depois disso foi realizado cirulímpicos 4mg dia sendo que esse paciente foi acompanhado por muitos meses sem melhora desse quadro aí eles resolveram associar uma triacinolona e teve uma melhora bem importante da lesão sendo que o paciente evoluiu de 2500 para 20100 no final do tratamento esse outro paciente também apresentava cistos intrarretinianos por conta da lesão do hematoma astrocítico onde já tinha feito estava fazendo uso do cirulímpicos por 2mg dia não estava tendo melhora resolveram aumentar a dose para 10mg dia e associar ao flibrecept num acompanhamento de 11 meses com uma melhora bem importante da lesão dos cistos intrarretinianos então são opções terapêuticas mais modernas que estão surgindo só que como toda medicação existe os seus efeitos colaterais como distúrbios gastrointestinais hiperlipidemia mas são opções que a gente pode aventar para esses pacientes que sofrem por conta da amatoma astrocítica e da esclerose tuberosa acredito que muita coisa vai evoluir daqui para frente e esse é um resumo mais ou menos da nossa revisão gostaria de agradecer a atenção de todos muito obrigado ótimo excelente Fabio então a conduta para essa paciente naquela lesão do olho esquerdo da amacular que ela tem baixa divisão a queixa dela baixa divisão a gente vai usar antigiogênico e conversando com a equipe da neurologia introduzir cirulimos para ver se a gente tem regressão dessa lesão acima do nervo óptico essa programação para essa paciente a gente reapresenta talvez daqui seis meses Fabio está indo atrás da medicação está um pouco difícil a gente está indo conversar com a nefro agora e referente ao anti-VGF a paciente como o doutor André Creus falou tem que tentar muito a chance de gravidez mas ela já tem laqueadora prévia tá bom perfeito ótimo aí não tem esse risco perfeito obrigado Fabio se tiver algum outro comentário a gente segue para o vamos seguir para o próximo se puder descompartilhar a tela Fabio isso agora o Lerrelo que é fellow ele vai ele vai apresentar a imagem então Léo se puder apresentar estão conseguindo ver já não estou vendo a tela do teu computador mas não estou vendo imagem agora sim né não ainda não eu estou vendo sei lá estou vendo a tela do computador entendeu tela do zoom mostrando o zoom só um minutinho eu não sei o que está acontecendo a apresentação está aberta está aberta eu estou vendo ela aqui acho que vai dar certo isso agora deu perfeito clica no não tem que clicar lá em cima na apresentação não não em cima e aí perfeito pode ir então tá bom vou apresentar a imagem da semana agradecer o professor Sérgio a doutora Traís Andrade que trouxe o caso para a gente ver documentar e discutir então o caso é um homem de 28 anos rígido que tinha uma história de uma mancha no campo visual há mais de 10 anos em olho esquerdo essa mancha que ele dizia era estável não tinha fatores de melhor ou pior ou não melhorou no período ou tinha algum sintoma associado e ele negava a história de trauma ou doenças oculares prévias o exame oftalmológico dele era normal exceto pelo fundo de olho que a gente vai ver então na imagem a seguir então acho que dá para abrir para a primeira imagem para diagnósticos diferenciais e enfim então sem maiores sem maiores avaliações o que que essa lesão escura aí embaixo no Equador posterior alguém tem alguma ideia do que seja? Inferior aqui na na arcada temporal inferior? Isso parecendo um anelzinho parece muito uma hipertrofia da pericumentar congênita tá então uma hipótese seria essa né uma hipertrofia congênita do EPR com 29 anos já devia ter umas alterações atróficas nessa lesão já devia estar em volta dele uma certa atrofia da pericumentar fazendo aquele alozinho aquelas áreas de atrofia mas não tem nada tá bem certinho redondinho em geral essas essas lesões são mais escuras né aí parece um bem escura as lesões são bem bem negras né mas seria nessa imagem essa imagem como a gente tá vendo aqui seria um diagnóstico diferencial alguma outra algum mais nervos né nervos comum tá então diagnóstico diferencial pra isso aí um nervos mas é que ela tá se você for ver você não vê os vasos né tá certo ela tá acima da retina como fosse um algo externo que caiu que tá em cima da moedazinha em cima da retina isso ou ela ou ela ou ela ou a retina perde a característica nessa lesão ou essa lesão tá acima da retina e não abaixo mas se você prestar atenção o vaso ele passa por baixo e se continua certo se tivesse uma lesão com alterações na estrutura da retina esse vaso não estaria tão perfeitinho saindo do outro lado assim parecendo que é só uma uma mancha na frente da tá esquentando tá esquentando Jorge mostra auto-fluorescência ou não mostra auto-fluorescência vamos ver então é uma lesão hipo-alto certo e como o Jorge falou aquele vaso mais temporal aparentemente essa lesão não interrompe o trajeto porque o vaso continua lá e mesmo aquele vaso que tá ao lado dele o vaso mais medial também continua lá embaixo ele entra nessa lesão às 11 horas entra ele tem relação com essa lesão às 11 horas e sai às 6 lá embaixo da lesão alguma outra ideia do que seja isso? doutor Sérgio pode ser um cisco vítreo hiperpigmentado? ótimo Lívia você ganhou outro jantar porque a dica que a gente tava pensando que essa lesão tava na retina eu fico imaginando então uma hipertrofia congenita do EPR que perfeito poderia ser se essa lesão tivesse na retina mas se essa lesão tiver no vítreo como a Lívia tá pensando ser um cisto pigmentado do vítreo isso tá acima da retina a retina tá normal embaixo não tem alteração nenhuma e isso tá flutuando aí no vítreo certo? agora Lívia como é que aparece esse cisto aí? eu acho que deve ser algum defeito da embriogênese alguma coisa formação embriológica mesmo em geral os congênitos eles são hipopigmentados não totalmente mas eles são não tem pigmento em geral então o Léo vai fazer uma revisão mas os adquiridos os adquiridos são hiperpigmentados em geral né? e aí você pode ter trauma infecção retinose pigmentar pode ter também o Léo vai fazer a revisão tá? então em geral alguma coisa deve ter acontecido pra isso aparecer aí né? ele não tem história né? mas é isso mesmo então um cisto pigmentado que pela foto faz a gente ter ideia de que era na retina mas não é Léo quer continuar a apresentação Léo fez a apresentação ótima pode continuar Léo então aqui a gente conseguiu capturar algumas imagens bonitas então desse cisto vítreo pigmentado essa aqui é a imagem do OCT na cavidade vítrea e essa aqui também é uma outra imagem do OCT a imagem é uma sombra posterior que a gente tá fazendo aqui na retina ele tá ele tá solto na cavidade vítrea tá? e bom eu não agradeci inicialmente a eu não agradeci inicialmente o Felipe Bacega e a doutora Vera pra não dar dica do diagnóstico né? vocês já iam pra esse lado mas a gente também fez o ultrassom e eu queria agradecer a presença dos dois no exame então a gente avaliou pelo ultrassom a cavidade vítrea é um cisto grande e a gente adicionou algo que não tinha na literatura apesar de ser pouco documentado os cistos vítreos não tem muito relato a gente adicionou um exame que a gente achou importante principalmente por causa da embriogênese da embriogênese não da origem do cisto que é acreditado adivinir justamente dessa região da íris e do corpo ciliar então o BM mostrou a presença de alguns cistos de corpo ciliar e como a gente vai discutir depois é uma possível origem deles se quiserem comentar mais alguma coisinha é algum outro comentário a gente faz a revisão aqui tá o você o Léo você você consegue ver na imagem os cistos dessa imagem que você está vendo e se você só viu essa área que está em destaque amarelo esse círculo amarelo é um círculo isso tá aí é um círculo na face posterior da íris é isso? isso é no corpo ciliar ali na parte plicata isso parte plicata quase na quase chegando na íris né isso isso na margem com a íris só tem esse ou ele tem mais algum? 22 perfeito na mesma localização próximos corpo ciliar tá perfeito ótimo quer continuar então? fazer a revisão? é uma revisão bem breve então realmente o diagnóstico ficou como cisto vítreo pigmentado idiopático e nesse caso adquirido então vou falar um pouquinho deles eles são extremamente raros mas apesar disso a primeira descrição é data de 1899 e como a gente já comentou um pouquinho a gente pode separar esses cistos vítreos na forma congênita e na forma adquirida a forma congênita e tudo isso é muita especulação porque a gente não tem um grande número de casos mas se acredita que ela venha de um remanescente alóide então a gente observa que os cistos congênitos eles ocorrem no trajeto do canal alóide e geralmente tem essa localização anterior ao disco óptico tá assim como os adquiridos eles são estáveis e têm a não progredir e a maioria não pigmentado no entanto alguns desses cistos tá é podem na forma congênita podem se pigmentar e quando eles são pigmentados o que acredita-se também é que eles venham desse canal alóide mas que eles sejam na verdade coristomas do sistema alóide ou seja uma proliferação anormal do tecido pigmentado ali na região do canal alóide os cistos adquiridos que é o caso do nosso paciente muitas vezes a gente vai ter uma história de trauma ocular de infecções oculares ou mesmo de retinose pigmentar são sintomáticos esse paciente tinha esse cisto há 10 anos que ele inclusive apelidava carinhosamente de feijão o cisto e tendem a ser pigmentados bem pigmentados diferente dos congênitos e justamente isso trouxe a hipótese e é o que é discutido até que a Carol Shields discute a origem desses cistos que eles sejam realmente oriundos do epitélio pigmentado da íris ou do corpo ciliar e por algum mecanismo algum trauma infecção algum processo natural eles se invaginem para dentro da cavidade vítrea então esse é um outro exemplo de um outro caso de um cisto vítreo adquirido pigmentado e que a gente vê as semelhanças com o nosso caso a região hiperrefletiva que nesse caso foi feito uma vitrectomia e esse material foi analisado e realmente mostrou que esse cisto ele tinha um conteúdo de melanossomos com melanina dentro e que novamente foi reforçar a ideia que possivelmente eles são advindos do corpo ciliar e da íris é importante que a gente realize um exame oftalmológico completo nesses pacientes um exame complementar deles justamente pelos diagnósticos diferenciais inclusive esses que foram citados então especialmente quando esses cistos e eles às vezes podem ocorrer serem cistos cestres eles têm se diferenciados de tumores eles podem mimetizar esses tumores mas também podem mimetizar como foi comentado hipertrofias congênitas do EPR além disso infecções especialmente nos cistos não pigmentados também são diagnósticos diferenciais essa é a imagem de um cisto de cisto de cerco vítreo a gente vê que ele tem um aspecto diferente mas certamente entra no diagnóstico diferencial também e para isso então é importante que a gente faça uma investigação sistêmica e claro a gente não vai fazer tudo isso a gente vai direcionar para as nossas principais hipóteses mas entre elas a gente deve sempre considerar o hemograma um parasitológico de fezes e a sorologia para alguma dessas parasitoses com relação à investigação ocular como a gente fez e deve ser sempre que possível feito o OCT para ajudar a caracterizar o cisto então a gente vê que na imagem da esquerda o cisto na verdade está subretiniano e é um cisto de cisto de cerco e na segunda imagem um cisto vitroideopático como é o nosso caso a UBM ela ainda não foi documentada em nenhum relato desses cistos mas a gente acredita que seja importante fazer justamente porque você acredita que a fisiopatologia vem dessa região do corpo ciliar e da íris e o ultrassom novamente o ultrassom fundamental nesses casos para diagnóstico diferencial esse é um exemplo de um paciente que apresentava um cisto vitro e tinha um cisto de cisto de cerco que a gente podia ver até os cólex ali na região com relação ao tratamento deles novamente a literatura é muito escassa baseada em casos relatos de casos mas uma das opções que foi a que a gente tomou no nosso paciente é a observação e existem alguns relatos com tratamento de laser de agor e agilaser esse é um exemplo dos tratamentos feitos um paciente que tinha aquele cisto vitro e que foi feito e agilaser e 60 dias depois houve uma redução importante do cisto mas a permanência dele mas esse procedimento a gente sabe que não é isento de riscos então danos à retina com marcas de laser nesse caso foram feitos e isso até incentivou esse segundo trabalho que também o paciente apresentava um cisto vitro e foi optado então por fazer um micropulso com diodo porque a gente sabe que tem menos energia e menos dano colateral e houve uma redução também do cisto não desapareceu um follow-up pequeno não só de 10 minutos mas foi um follow-up de dois meses que eles viram o cisto e manteve essa estabilidade e é claro cistos muito grandes muito sintomáticos a vitrectomia é altamente resolutiva mas traz os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico então é isso é simples mas eu queria agradecer a atenção excelente muito bom parabéns então cisto vitreo pigmentado excelente obrigado ótimo e Léo tem que tem que fazer escrever esse artigo o caso está super bem documentado as imagens são muito bonitas acho que a gente vai juntar com mais um que tem isso perfeito parabéns ótimo agora agora a gente vai falar do artigo Stephanie Stephanie Gisbert que vai apresentar LR1 e o artigo fala sobre depósitos drusonatos subretinanos e drusas moles a gente sabe que são lesões distintas de DMRI e o que esse artigo fala é que talvez a fisiopatologia de formação dessas lesões seja distinta a gente sabe que a avaliação multimodal desses olhos dessas lesões é diferente então depósitos drusenoide são lesões pouco aparentes na retinografia eles envolvem mais a retina na região supramacular ou seja bastonetes no início depois elas avançam para a região macular são lesões hipoflorescentes com a borda hiperalto a coroide é fina desses pacientes em geral estão relacionados com neovascularização tipo 3 e as drusas a gente conhece mais as drusas as maiores relacionadas então com neovascularização tipo 1 ou mista ou 2 são lesões hiperalto geneticamente elas têm genes relacionados de forma diferente depois os drusas relacionados com armes 2 e as drusas em geral com genes do complemento CFH mas o que esse artigo mostra é que existem doenças alterações sistêmicas distintas estão sugerindo mais fortemente que elas tenham uma fisiopatologia diferente Stephanie eu estou falando aqui para você colocar e falar tá estou enrolando aqui para você compartilhar isso então a Stephanie vai dar mais detalhes sobre essa hipótese de essas lesões terem além da avaliação multimodal diferente e formação de membranas neovasculares um pouco distintas elas têm uma diferenciação clínica de fatores de risco clínicos diferentes então Stephanie pode ir obrigada professor primeiro boa noite meu nome é Stephanie eu sou residente do primeiro ano de oftalmologia e vou apresentar o artigo da semana essa noite gostaria de agradecer o professor Sérgio Pimentel pela oportunidade pela orientação para essa apresentação o artigo da semana foi publicado esse ano no jornal Retina e já no seu título ele traz esse questionamento colocando em pauta os depósitos drusenóides subretinianos e as drusenóides e eles seriam marcadores de doenças retinianos distintas então para introduzir sobre o tema do artigo primeiro eu vou falar um pouco sobre a degeneração macular relacionada à idade e a diferença entre os depósitos e as drusenóides bom a TNRI tinha uma importante causa de cegueira irreversível em idosos possuem muitos fatores de risco já identificados idade etnia caucasiana tabagismo antecedentes familiares comorbidade dieta mas os mecanismos patogênicos são conhecidos apenas parcialmente e o artigo defende que duas vias podem ser as responsáveis pelas duas principais lesões da adenina intermediária seriam as lesões das drusas que localizam abaixo do estereo pigmentar da retina e os depósitos drusenóides subretinianos que também já foram conhecidos como pseudodrusas reticulares e se localizam acima do EPL agora eu vou citar brevemente como a gente pode fazer a diferenciação entre esses dois anos nessa imagem que foi retirada do próprio artigo nós podemos ver nesse primeiro OCT as drusas moles aqui identificadas pela seta do OIV no segundo OCT os depósitos de 19 de 20 anos identificados que são as tetas amarelas e no terceiro imagem de um paciente que possuía as duas lesões nós podemos observar a diferença na localização em relação ao EPR e também na espessura da coroide que é mais fina nos pacientes com depósitos nessas imagens à esquerda nós podemos ver pelo Infrared que as drusas moles são infernal florescentes enquanto os depósitos são pós-florescentes e eles se apresentam de uma forma mais homogênea outra diferença também está no perfil dos pacientes geralmente os depósitos estão relacionados com pacientes de uma idade mais avançada e as drusas se localizam preferencialmente na região dos cones e os depósitos na região dos bacinetes aqui mais um slide para falar sobre também como diferenciar as drusas e os depósitos aqui nós podemos ver dois tipos de drusas também granulares membranosas podemos observar que são lesões também mais próximas da região da mácula aqui nesse outro slide podemos ver a diferença com os depósitos eles são mais são igual florescentes com a borda e prazo florescentes a localização é mais acima da mácula e eles têm uma visualização mais difícil também na retinografia voltando ao estudo o objetivo então do estudo é caracterizar as diferentes vias pelas quais os depósitos e as drusas levam a BMRI e ele leva em consideração o genótipo dos pacientes os exames laboratoriais séricos e doenças sistêmicas associadas e a questão que ele abre se são manifestações de uma patologia comum ou se eles podem representar as patologias distintas com os mecanismos reais ainda a serem elucidados os métodos do estudo foi um estudo prospectivo que foi realizado em dois centros de referência vitroretiniana em Nova York no período de janeiro de 2019 a 2021 ele catalogou 126 indivíduos com BMRI e eles foram classificados como DBS que tinham depósitos dos genótipos subretinianos com ou sem as drusas e os não DBS que tinham somente drusas e foram considerados os exames laboratoriais séricos genótipos e o histórico de doença cardiovascular e acidente vascular encefálico sobre os resultados do estudo haviam 72 indivíduos com os repósitos e 64 somente com brusas do total de 126 51 tinham histórico de doença cardiovascular ou acidente vascular encefálico nessa tabela retirada também do artigo nós podemos ver os fatores que têm significância estatística para o estudo como uso de alfinina e aqui a gente pode ver também características dos pacientes que foram catalogados no estudo aqui aqui são mais tabelas também retiradas do artigo aqui os níveis séricos também de colesterol que foram considerados aqui o que teve significância estatística foram os níveis de HDL e aqui sobre o genótipo os genes que tiveram significância estatística no estudo para ser demonstrada uma associação foi o gene APOE2 e o ARMS2 então o estudo revela que os pacientes com depósitos se correlacionaram mais significativamente com os baixos níveis séricos de HDL e com o histórico de doença cardiovascular e acidente cardiovascular e acidente vascular e interfálico e com o gene ARMS2 e os pacientes somente com drudos se relacionaram no genótipo com os genes APOE2 e CETP ele também cita essas variáveis independente de risco da DDS do histórico pessoal dos pacientes e do gene ARMS2 em homozigose As conclusões então do estudo são que indivíduos com depósitos e sem depósitos somente com grusas apresentam diferentes associações com essas doenças sistêmicas com achados laboratoriais e genótipos sendo que os pacientes com depósitos estão relacionados com adunos cardiovascular e antivascular encefálico o gene ARMS2 e baixos níveis de HDL enquanto as pacientes não DDS que apresentavam somente hidrusas tinham uma relação com níveis mais elevados de HDL e colesterol e genes CFH e outros dois genes de líquido e físico e a conclusão final do estudo é que é possível que esses depósitos e as drusas que agora são considerados componentes de uma mesma doença que a DNR intermediária serão na verdade duas doenças separadas distintas e muitas vezes se coexistem e podem levar a DNR avançada e é isso excelente Stephanie excelente então a mensagem do estudo é esse que a Stephanie detalhou então talvez a gente veja pacientes com riscos sistêmicos diferentes e com doenças que levam a atrofia geográfica à membrana vascular quer dizer as formas avançadas que a Stephanie falou de geração macular mas que talvez a fisiopatologia de formação dessas lesões sejam distintas tem pacientes que tem as duas formas associadas então é uma hipótese que tem que ser provada com estudos subsequentes mas eu acho que é um artigo bem interessante para a leitura parabéns tá Stephanie ótimo obrigado professor agora agora a Iana Iana Mourão que é preceptora ela vai mostrar então o caso cirúrgico Iana à vontade só um minutinho tá tá aparecendo tá aparecendo tá aparecendo tá aparecendo tá ótimo então oi gente boa noite vou apresentar o caso cirúrgico de hoje então gostaria de fazer agradecimentos especiais para o doutor Rony Pretti para o doutor Leandro Cabral e para o doutor Sérgio Pimentel pela ajuda tanto na condução do caso quanto na formulação aqui da apresentação então o nosso caso trata-se de um menino de 13 anos que não tem comorbidades sistêmicas diagnosticadas esse paciente tem de antecedentes oftalmológicos a facia bilateral que ele fez lincectomia há 7 anos devido a uma subluxação do cristalino além disso ele veio numa consulta de rotina de segmento né por conta dessa cirurgia que ele fez há 7 anos e foi encontrado um quadro de descolamento de retina inferior no olho direito então o paciente se apresentava com a visão de conta dedos no olho direito 3 metros no olho esquerdo ele era 1 com correção e essa era a imagem do fundo de olho do paciente aqui é o olho esquerdo dele então primeiramente já introduzindo eu queria abrir para condutas nesse momento perfeito então garoto de 13 anos afássico com os colômetros de retina envolvendo a retina inferior qual seria o procedimento cirúrgico aí era Jorge Leandro olha no primeiro momento eu pensaria em fazer um bom mapeamento aí paciente afássico investigar se ele não por que dessa subluxação por que dessa facia se tem alguma alteração embriológica associada né mas quanto a conduta cirúrgica eu buscaria uma introflexão tento no primeiro momento evitar a abordagem vítrea né nesses pacientes é bem difícil se manipular o vítreo então num primeiro momento eu pensaria numa introflexão se for possível só faria uma abordagem no vítreo se tivesse se fosse encontrasse alguma ruptura mais posterior em que o banco não não conseguisse tamponar né num primeiro momento eu tô pensando assim não consigo ver a ruptura ou localizar a ruptura não sei onde ela tá se ela tá aqui inferior tinha buracos atróficos ao longo desse laço então isso que eu faria acho que é uma tradição escleral nesse paciente perfeito posso posso dar então eu conheço bem esse caso e esse caso é uma novela né e tive acompanhei bastante com a Iana tudo mais eu concordo totalmente com o Hélio por conta da interface vitreo-ritmiana ser muito complicada na criança então se fosse um descolamento numa face com o adulto talvez a minha conduta fosse totalmente outra mas numa criança eu tento a introflexão escleral muito até assim numa em situações que seriam vitrectomia para um adulto eu forço mais a introflexão escleral na criança a gente tem que ser mais conservador porque a interface vitreo-ritmiana é muito complexa é muito difícil de descolar o vítreo eu já entrei em casos que eu tive que fazer a vitrectomia e que você não consegue descolar você sabe que ele está lá você fica o tempo que for e você não consegue soltar então por conta dessa complexidade toda eu acho que é sempre prudente você iniciar com a introflexão escleral se você não tiver êxito você sempre tem você sempre pode subir um nível para a vitrectomia após né se você vai direto para a vitrectomia e complica você tem contrações às vezes muito muito fortes que te complicam a vida então eu concordo totalmente com com o que o Eric falou perfeito Leandro então uma introflexão inferior a gente lógico localiza todas as rupturas nos látices e uma faixa 360 certo Jorge então concordo com todo mundo aí além disso tudo aí criança buckle é milagroso você tem eu mesmo tenho um caso já de 20 anos e o paciente enxergando super bem que eu fiz na adolescência e funciona outra coisa interessante a minha visão aqui é essa linha essa dobra que tem na retina inferior para posterior ao látice que me parece que aí você tem uma adesão aumentada do vítreo existe uma coisa chamada Zip Syndrome que é alguns vítreos patológicos periféricos que formam uma linha de adesão muito rígida isso para tirar na vitrectomia é super difícil e aí eu pensaria em botar um banco mais ou menos 180 graus para cobrir toda essa área de adesão mais pronunciada do vítreo mas o resto está tudo como todo mundo disse perfeito e outra consideração e a nanola esquerda como ele tem látice no direito que tem descolamento é fazer laser nos látices do esquerdo mesmo látices sem rotura porque já teve um descolamento no direito certo então você quer mostrar aqui no outro olho não dá para ver dá para ver então seguimos a conduta realmente que foi feita foi um banco 180 inferior associado a uma faixa 360 o paciente evoluiu muito bem com o banco então com 15 dias já tinha reabsorbido quase todo o líquido a fove já estava seca a visão dele com correção estava 0,3 esse era o aspecto pós-operatório depois a gente ainda completou com mais laser nessa região inferior do bucle para fechar bem o látice e o paciente da parte da retina e visual estava evoluindo muito bem entretanto no segmento dele pós-operatório já recente ele começou com pressões muito altas então pressões de 30 que não cediam mesmo com todas as classes mesmo tratando inflamação e ele teve que ser abordado pela equipe do glaucoma então foi feito uma trabeculectomia no olho direito que cicatrizou super rápido por ele ser uma criança eles tentaram uma nova abordagem uma retrack e o paciente acabou evoluindo com uma hipotonia importante um descolamento de coroide um DC 360 e com visão de percepção luminosa o tratamento conservador desse DC ele evoluiu ah, aqui só desculpa aqui só eu deixei aqui um asterisco para a gente pensar qual poderia ser a etiologia desse glaucoma que aparentemente a gente descobriu logo após o Buckel então acabei pesquisando um pouco porque esse é um caso que eu acompanhei muito de perto então existiam algumas hipóteses possíveis para ele uma delas era um glaucoma do afássico então esse é um paciente que já tinha feito a insectomia há sete anos e ele tinha no fundo de olho eu não tinha comentado esse detalhe mas ele tinha restos cristalinianos bem periféricos e estudando a gente vê que isso é um dos fatores de risco para o glaucoma do afássico é um glaucoma de ângulo aberto aqueles restos cristalinianos acabam levando a uma trabeculite crônica que pode gerar ali um glaucoma secundário além disso pensando no Buckel mesmo se a gente pensasse que foi algo que a cirurgia acabou levando a gente poderia pensar num glaucoma de ângulo fechado tendo em vista um comprometimento da drenagem venosa o engurgitamento do corpo ciliar e a rotação desse corpo ciliar mas no nosso caso o paciente tinha um ângulo bem aberto não era muito esse caso poderíamos até pensar na etiologia após trabecular que aí seria um glaucoma de ângulo aberto mas o paciente não tinha nenhum engurgitamento vascular assim que chamasse muita atenção e a gente também pode pensar que esse paciente tem alguma síndrome e tem uma malformação da malha trabecular entretanto o outro olho não tinha nenhuma alteração de pressão nem de neve aí assim detalhe a parte que eu coloquei só para a gente discutir o paciente estava com descolamento 360 com 3 dias esse DC estava reabsorvendo e a gente conseguia ver que a retina estava bonitinha não parecia que tinha líquido subretiniano mas conforme o DC foi terminando de reabsorver abriu aparentemente uma nova rotura superior e voltou a infiltrar então com 10 dias mais ou menos ali 15 dias de seguimento da complicação da treca o paciente já estava com um novo descolamento de retina o bolsão era um pouquinho mais localizado superior dessa vez ali nasal superior e aqui dá para ver ainda um pouco da identação do buco então nesse momento então a gente tem novamente um paciente masculino de 13 anos que está com redescolamento de retina em olho direito afasco que tem um pós-operatório de buco um pós-operatório de trek e retrek uma visão de mm e ainda por cima a pressão já estava descontrolando novamente com 25 qual seria a nossa conduta no momento perfeito aí vocês mudam a estratégia porque para mexer no buco aqui não tem como ele tem a trek lá em cima vocês mudam a abordagem para fazer uma vitrectomia e acessar isso com vitrectomia laser endolaser e gás então Sérgio o que acontece aqui eu examinei esse paciente diversas vezes e a gente não tinha certeza absoluta de onde estava essa rotura além do que o vítreo permanecia aderido então você também fica na dúvida se não tem uma certa contração vítrea porque se fosse o caso a gente poderia até tentar uma pneumática para evitar fazer uma vitrectomia em criança mas como a rotura a gente imaginava estar superior mas não tinha certeza apesar do exame apesar de examinar bastante não era uma coisa clara e o vítreo aderido acabou se partindo para a indicação da vitrectomia aí no caso eu acho que vai ter que fugir da trek primeiro que esses casos a minha experiência pessoal é que essa trek fale se você tem sucesso na cirurgia tudo por conta da inflamação de reoperar a chance de falir uma trek recém feita é bem grande mas mesmo assim eu evitaria a região da trek e tentaria abordar angulando mais as incisões para 3 e 9 horas mesmo porque como provavelmente a rotura superior isso até facilita a colocação de laser nessa região então eu faria isso faria uma vitré nesse caso então tentou-se o buckle não deu teve sucesso na verdade teve sucesso inicial mas aí depois a evolução acabou que teve esse redescolamento e eu faria uma vitré tentando abrir as incisões perfeito perfeito Hélio e Jorge a minha conduta pode falar fazer vitré em uma criança sindrômica é uma coisa difícil tirar esse vitré eu porque se você fizer uma tentativa de pneumática não vai mudar nada se der errado eu fazia uma tentativa de pneumática para ver se eu conseguia assentar e fazer laser e depois partiria para vitré porque esse vitro para tirar aí é uma batalha viu Jorge a dificuldade aí que eu entendi do caso é que eu acho que não era visível onde estava a rotura pela morfologia do descolamento como tem bolsão superior a rotura deve estar superior mesmo 10 e 2 deve ter um buraquinho de nada porque pode ter aqueles micro buracos que também em uma vitré vai dar trabalho para achar sim é que qualquer coisa vai dar trabalho por isso que eu pensei eu jogaria uma bolha e tentaria ver se assentava e falaria laser 180 graus só para não enfrentar uma vitrana uma criança dessa porque é difícil que não é fácil fazer laser depois de uma criança de 13 anos também é também esse problema também que não é adulto para ajudar não vai e afássico além de tudo afássico afássico ainda que complica mais é é Hélio pode falar eu acho que é um caso bem capricioso mas eu confesso que muitas vezes a gente tenta evitar as trecas como o Leandro falou mas se não der eu me preocupo muito inicialmente com a retina para depois pensar na pressão do paciente um paciente que está perdendo a visão eu não gosto muito de gás em criança porque o vítreo é bem viscoso mas eu acho que o planejamento mesmo que você não tirar e aloide totalmente que às vezes não é tão incomum isso acontecer a gente não conseguir como o Leandro falou a gente batalhar batalhar e depois você vê que se acha que você tirou e ainda tem e aloide aderida eu trabalharia bem na região onde tem a imagem do descolamento de começo do descolamento que é essa região superior e aí sem o vítreo eu tiraria o máximo de vítreo possível e deixaria gás e tentando localizar a rotura exageraria um pouquinho no laser em cima do buco eu acho que não está fora do buco essa rotura se tiver está na descendente então por isso que eu trabalharia nessa região superior para tirar o máximo possível mas eu sei que às vezes fica isso não é demérito de nenhum cirurgião isso é a característica da criança mas que a gente briga a gente briga e eu tenho que tirar o máximo de vítreo possível para depois deixar o gás a minha tentativa seria essa acho que é menos a linha que o Leandro assumiu mas eu confesso que quanto a trec é uma coisa que eu evito lógico vou colaborar bastante com uma possível outra cirurgia e a falência da trec evitar as áreas mas não é isso que me preocupa mais durante o procedimento porque a chance de falência é altíssima perfeito e lembrar que independente do tamponante que se use preferencialmente de gás com certeza ou silicone tem que fazer uma eridectomia inferior para evitar um bloqueio pupilar que esse paciente já teve problema de hipertensão certo? E Ana? Então foi indicada uma vitrectomia esse paciente também estava em discussão conjunta com a equipe do glaucoma ele já estava nesse momento já com a bolha super plana já com um aspecto realmente que estava cicatrizando e eles indicaram fazer uma ciclofotocoagulação em dois quadrantes nesse caso aí algumas perguntinhas algumas até já foram comentadas né mas teria um tamponante de escolha quer dizer alguém já encararia assim ah não criança já colocou óleo ou não vai depender do intraoperatório além disso alguém pensaria em fixar uma lente no mesmo ato pensando numa criança na possibilidade de inflamação mas ao mesmo tempo em compartimentalizar esse olho e alguma técnica ou dica específica para ajudar no DVP que a gente sabe que é muito difícil nessas crianças então acho que o tamponante a gente já falou preferencialmente gás silicone seria uma exceção se tivesse mais rupturas inferiores se você descobrisse mais rupturas talvez ou se tivesse algum sinal de PVR que a gente não vê o descolamento é recente certo eu acho que sobre fixar lente eu acho que deve ser unânime aqui a gente vai deixar isso para depois quando a retina estiver bem colada sem recidiva tudo em ordem a gente faz em um segundo tempo e a técnica específica para auxiliar o DVP você tem que usar a trinocinolona colocar a aspiração no vítreo mais alta e ter bastante paciência principalmente alguém quer responder mais aqui as duas primeiras eu acho que não tem muita discussão só a DVP que em alguns casos como esse eu fiz com pinça pinça de peeling você cora com a transinolona e às vezes você vai tirando com pinça e ele consegue sair como se fosse uma dissecção de uma membrana e às vezes eu uso pinça de limitante outras usam pinça jacaré o que for pegando melhor ali você vai puxando e vai conseguindo porque às vezes o vácuo não consegue não puxa o negócio é tão preso que você não consegue fazer nada e Jorge você começa sempre em volta do nervo na região nasal do nervo sempre 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 em volta do nervo desculpa esqueci disso sempre ali em volta do nervo que é o local de iniciar a tentativa de tirar essa hialoide perfeito Leandro e Hélio comentários aí não acho que já foi bem colocado realmente descolar hialoide é muito difícil em volta do nervo nasal tem um bolsão então às vezes você está sugando e vem a retina junto nessas cirurgias é muito importante saber onde é o botão de refluxo antes de começar a cirurgia porque às vezes a gente opera em vários lugares e o setup do pedal está diferente e eu sempre falo que são dois botões de segurança o botão que joga pressão para 60 quando você tem alguma hemorragia e o botão de refluxo porque você engajar uma retina isso tem que fazer o refluxo para você não fazer um buraco em volta do nervo imagina você faz um buraco em volta do nervo tentando fazer o DVP a tragédia é que isso não vira então isso daí é importante a pinça é uma boa eu já vi até alguns casos que o pessoal até tenta fazer como se fosse um peeling de limitante a partir daí faz um buraquinho e consegue tirar da lente é controverso porque eu sei que foi feito aí eu não teria feito eu não teria fixado a lente mas o cirurgião optou por fixar uma lente para tentar compartimentalizar o segmento anterior do segmento ah não foi? não esse aqui não fixou não ah então bom eu também não teria fixado porque eu acho que é melhor você deixar fácil fazer uma ideia inferior do que você fazer uma lente que às vezes você faz um bloqueio você acaba fazendo uma é até mais fácil de fazer um bloqueio e vir o óleo para frente ou o gás para frente não conseguir voltar com uma lente fixada então eu concordo que eu deixaria para depois o resto acho que foi já comentado Sérgio perfeito perfeito Helio você já comentou aqui não né não nada complementar bem discutido eu acho e Ana então foi realizada vitré esse procedimento foi realizado pelo doutor Rony Prete eu estava auxiliando com certeza o maior dificultador nesse procedimento foi de fato o descolamento da Ialoide tanto o DVP quanto a região um pouquinho mais equatorial foi realizado então durante o DVP teve-se uma dificuldade muito grande principalmente nessa região do látex que é onde a gente tem uma maior adesão vítrea então começou a abrir parcialmente aquele látex inferior durante a realização do DVP foi feito até o mais periférico possível e depois foi feito um shaving muito extenso com auxílio de perfluor carbono ali para proteger a mácula ao final da cirurgia foi subir do nível do perfluor até lá em cima para poder fazer um laser muito generoso e nesse caso o doutor Rony realmente optou por fazer um laser 360 o paciente já estava com a acuidade visual já aquém do que a gente imaginava para o descolamento que ele apresentava então a prioridade foi realmente deixar essa retina o mais aderida possível então foi feito um laser 360 até próximo ali das arcadas mais ou menos e foi optado por deixar com gás mesmo nesse caso com a irida inferior não realizamos a fixação da lente já era uma cirurgia extensa já tinha risco de inflamação aumentada do paciente e foi realizada a ciclofotocabulação pela equipe do glaucoma ali antes de iniciar o procedimento no segmento pós-operatório o paciente aqui a gente tem o segmento do sétimo pós-operatório do paciente ele estava ali com a bolha cobrindo a região central da visão uma visão de MM estava apresentando uma pressão intracular de 22 e aqui a gente consegue ver as marcas extensas do laser e a gente já consegue ver na região inferior um pouco de alguns remanescentes de aloide que permaneceram algum comentário a mais? acho que está uma boa evolução para uma semana de cirurgia está excelente é difícil você tirar todos esses toda a base de vítreo e o vítreo ainda aderido no látice com aderência maior esperado o resultado até agora so far so good eu acho interessante desculpa entrar aqui eu acho interessante e triste essa contração que a hierólogia posterior tem depois de vitrectomia você vê ele fez introflexão aí a aloide não contrai a gente entra para fazer vitré e a aloide remanescente contrai muito forte em alguns casos isso deve ter algum mediador inflamatório que a gente não sabe direito ainda que para mim até é um mistério isso daí que faz com que isso contraia tão forte quando a gente deixa o vítreo posterior remanescente de aloide tomara que não contraia a ponto de descolar a retina mas já vi vários casos que acabam contraindo e redescolando então isso para mim é algo de mediador inflamatório citoquina que faz mudar esse perfil de aloide posterior e contrair perfeito Ana você quer continuar tem continuação aí? não o segmento desse paciente é bem recente ele vai ter uma nova na semana que vem e aqui a única coisa que eu trouxe a mais só de detalhe é da gente pensar em alguns diagnósticos diferenciais que esse paciente pode ter e que a gente precisa fazer uma investigação um pouco maior nele ele já fez investigação mais cedo principalmente para Marfan não veio nenhuma outra alteração mas eu acho que era bem criancinha vale a pena uma nova investigação acho que é isso perfeito perfeito Ana excelente excelente então eu quero agradecer Ana obrigado obrigado Hélio Jorge olhando pela discussão cirúrgica também quem mais discutiu foi o André a Cleide a Lívia discutiu agradecer o Fábio que apresentou o Carlos do amartoma astrocítico o Léo que apresentou a imagem do cisto vítreo pigmentado o Stephanie que apresentou o trabalho de drusas diferenciação clínica dos pacientes os fatores de risco com drusas moles e depósitos anais subretiniano então e a gente agradece que o serviço de retina agradece a todos os que participaram e assistindo e a gente se vê então na quinta-feira que vem certo um abraço para todos ótima sexta ótimo final de semana para todo mundo abraço